Então imagine agora que nós vamos fazer um experimento Onde a gente vai considerar a semente de ervilhas Mas agora duas características Que seria a cor da semente e a textura da semente Então nesse experimento nós faremos o seguinte Pegaríamos uma semente pura, amarela E lisa Todas as gerações, toda vez que eu faço um autocruzamento Sempre são dessas características E outra verde rugosa Que seria pura porque toda vez que eu faço um autocruzamento Ela teria uma semente da mesma cor Só que dessa vez eu faço um cruzamento Entre essa amarela lisa e essa verde rugosa Na primeira geração a gente verifica que temos uma semente Os sementes de cores amarelas e textura lisa Mas ao fazer um autocruzamento desse grupo A gente passa a observar a seguinte situação Que passa a existir sementes de cor amarela e textura lisa E quando foi feita a contagem Se observou 159 sementes Observou-se as sementes amarelas e rugosas Após a contagem se observou 49 sementes Percebeu-se também que sementes verdes e lisa Com a contagem de 52 E sementes verdes rugosas Com a contagem de 18 Bem Ao verificarmos as proporções Entre O menor valor e os outros valores Verificamos o seguinte Que aparentemente O que ocorreu mais Ocorreu 8.8 Se formos arredondar Aproximadamente 9 vezes mais Ocorrências Da condição amarela e lisa Em relação a verde rugosa Aproximadamente 3 vezes mais De amarela rugosa Em relação a verde rugosa Também aproximadamente 3 vezes mais De verde lisa Em relação a verde rugosa E óbvio Quando consideramos aqui verde rugosa Temos proporção de 1 Então aparentemente Essa herança Indica uma proporção entre sementes De 9 para 3 para 3 para 1 Ou seja Um total de 16 Essas proporções Entre esses fenômetros Observados São estatisticamente Significativas Para nós determinamos isso Podemos usar O que quadrado Assim como fizemos Quando utilizamos Só a característica Cor da semente Da mesma forma A gente estipula As hipóteses A H0 É que a herança Seguiu um padrão De proporção de 9 para 3 Para 3 para 1 Enquanto a H1 É que a herança Não segue esse padrão Aqui Vamos considerar O corte também De P menor Do que 0,05 5 Então vamos observar Aqui O seguinte Temos então Aqui a geração F2 Tá E as suas Frequências observadas Precisamos estabelecer A frequência Esperada Então vamos lá Como fazer isso Sim Vamos Verificar O total De sementes Pronto Verificamos Então O total De Sementes Para Esse Resultado Aqui Agora O que é que faremos Faremos o seguinte Se nós observamos A frequência Que nós estamos estimando Deu 9 para 1 Ou desculpa 9 para 3 Para 3 Para 1 Se você somar Isso vai dar 16 Então Qual seria A frequência Esperada Tá Desse valor Aqui Para a semente Verde O gos Seria igual Isso daqui Né Esse valor total Dividido Para 16 6 Então Temos aqui A frequência Esperada Seria Aí Aproximadamente 17 375 Ok Feito isso Quais seriam As próximas Proporções Seria o seguinte Igual Esse valor Vezes 3 Porque a gente Viu Que aqui Deu aproximadamente 3 vezes O anterior O mesmo Para esse outro Igual Esse valor Esperado De verde Rugoso Vezes 3 Porque também A gente observou Anteriormente Que aqui Deu praticamente 3 vezes Esse menor valor E por último Esse valor Vezes Nós verificamos Que isso daqui Deu aproximadamente 9 vezes Então Vamos aqui 9 Então aqui Teremos As frequências Esperadas Para Cada uma Dessas observações Aqui Feito isso Precisamos Estabelecer O desvio Entre O que Foi observado E esperado Então aqui Vai ser igual Esse Menos Esse Ok Deu 2 Deu 2 vezes Foi assim Agora podemos Apenas copiar A forma Para o demais Ele já Gerou Os valores Ok Agora O desvio Quadrado O desvio Quadrado Vamos lá Vai ser igual Abre parênteses Esse valor Fecha parênteses Elevado Ao Quadrado Então Aqui temos O desvio Quadrado Copiamos Também Isso daqui Agora Agora viemos Para cá Para encerrar E verificar O que Quadrado Que é o que É O quoscentes Do desvio Quadrado Pela Frequência Esperada Então Aqui É Igual O desvio Quadrado Dividido Pela Frequência Esperada Agora Fazemos A Copiamos A sequência E verificamos Todos os valores Aqui Então Agora Vamos verificar O valor Geral Do que Quadrado Então Vai ser Igual Soma De todos Esses valores Aqui Acima Então Temos Aqui O valor Total De Que Quadrado Ok Com esse Valor Agora Temos Que Comparar Com o Valor Crítico Da Tabela De Que Quadrado Para Tomada De Decisão Para Fazer Isso Precisamos Estabecer O Grau De Liberdade Lembrando Que É O Número De Observações Menos 1 Então Aqui A gente Verificou Que Observamos 4 Fenótipos Então Vai ser 4 Menos 1 Que Vai Dar 3 Então Vamos Ter Que Olhar A Linha Que Indica Aqui Grau Liberdade 3 Lembrando Que A gente Estabeleceu P De 0,05 Ou Seja Intervalo De Confiança De 95% Portanto P P 5% Então Vamos Verificar Então Correndo Aqui No Grau Liberdade 3 Até 5% Verificamos Que O Valor Crítico É De 7,82 Que Nosso Q Quadrado Foi Abaixo Desse Valor Nesse Sentido Nós Descartamos H1 E Aceitamos H0 Ou seja Com Confiança Podemos Verificar Que Nesse Caso Onde Eu Tenho Duas Características E Faço Um Alto Cruzamento Com Os Indivíduos Heteros Egotos Da Geração F1 Nós Teremos Uma Proporção Esperada De 3 Desculpa De 9 Para 3 Para 3 Para 1 Que Facilmente Você Pode Observar Que Isso Não Passa De Um Produto De Apenas Uma Característica Pela Outra Características Independentes Multiplicando As Suas Probabilidades De Ocorrência Geram A Probabilidade Total Desse Eventos Vamos Simplificar Então imagine Só Para A Questão Da Cor Nós Tínhamos A Proporção De 3 Para 3 Para 1 1 Que E eu posso cruzar para a questão da textura, que individualmente também terá, como a gente vê, a textura poderia ser rugosa ou lisa. Portanto, nesse sentido, a gente teria também uma herança de 3 para 1. Então, facilmente você pode verificar o seguinte aqui, que 3 vezes 3 dá 9. Que 3 vezes 1 dá 3. Que 1 vezes 3 dá 3. E que 1 vezes 1 dá 1. Ou seja, nós estamos vendo que dois caracteres independentes, a probabilidade dos eventos ocorrendo conjuntamente, é a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Então, assim, de caracteres que tinham probabilidade de 3 para 1 e o outro de 3 para 1, para que eles ocorram simultaneamente em conjunto, nós teremos o produto dessas probabilidades. Que será, então, de 9 para 3 para 3 para 1. E assim, vocês podem verificar que a gente determina uma lei que estabelece como ocorre o processo de passagem de informação de uma geração para outra. Outro. Outro. Outro.